A Câmara aprovou medida provisória que prorroga o prazo de adesão ao Programa de Regularização Ambiental, PRA. Pelo Código Florestal, a inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural é condição obrigatória para adesão ao PRA. Mas muitos estados não conseguiram concluir a inscrição das propriedades no CAR. Alguns estados, especialmente aqueles com mais dificuldades econômicas, ainda há um déficit de Cadastro Ambiental Rural bastante significativo. E é critério para fazermos o Programa de Regularização Ambiental a entrega do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. E só temos seis estados no Brasil, unidades federativas, que conseguiram implementar o seu Programa de Regularização Ambiental. Tínhamos ali um prazo, final de 2022. Só pode aderir ao PRA até o final de 2022 quem fez o CAR até 2020. Alguns deputados votaram contra a medida. Uma amnistia para os desmatadores. O que se trata é isso. À medida que, pela quinta vez consecutiva, se adiu o prazo para que aqueles que desmataram, que, enfim, descumpriram o Código Florestal, entrem no Cadastro e possam se regularizar, com a extensão do prazo é um parabéns aos desmatadores. É um estímulo para o desmatamento num país que, lamentavelmente, viu nos últimos anos uma escalada de desmatamento, de destruição. Então, é bom lembrar que o prazo para inscrição no Cadastro Ambiental já foi prorrogado por seis vezes. E, para a inserção no Programa de Regularização Ambiental, essa prorrogação já aconteceu por cinco vezes. Tem um lado, de fato, que deriva das dificuldades da própria máquina pública. Há uma plataforma federal para a inserção no programa, para a avaliação dos dados do Cadastro, que não é utilizada por pelo menos oito estados, que, por sua vez, não viabilizam a sua. Pelo texto, que segue agora para o Senado, o proprietário inscrito no CAR até 31 de dezembro de 2023 ou 2024, a depender do tamanho do imóvel, poderá participar do Programa de Regularização Ambiental. O proprietário passa a ter também 180 dias contados da convocação por órgão competente para solicitar a inscrição no CAR. Nós precisamos ter segurança jurídica para aqueles proprietários abaixo de quatro módulos e acima de quatro módulos, para que eles possam regularizar a sua propriedade através da inscrição no CAR e aderir ao Programa de Regularização Ambiental. O prazo para regularização, as dificuldades de regularização, vem sendo criadas, como reconhecido aqui por alguns parlamentares, pelos próprios estados da federação.